Antítese do novo e do obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, uma feição humana e outra divina, são como a isimenina e a indimenina, que servem ambas, para o mesmo feto. Eu sei tudo isto mais do que o Eclesiastes. Por justa posição destes contrastes, junta-se um hemisfério ao outro hemisfério. As alegrias juntam-se as tristezas e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério.